Ghost of Tsushima, o aclamado game da Playstation, está chegando agora no próximo dia 16 de maio, mês que vem, para o PC também, sendo ele uma das apostas mais certeiras até então, na minha opinião. E sim, um dos games que a galera mais queria ver em outras plataformas, é um jogo incrível, na minha opinião é o jogo supremo oriental que existe até hoje e para superar esse cara as empresas vão ter que dar o sangue, porque realmente Ghost of Tsushima é o que eu considero como uma obra-prima, não é nem um jogo, é uma experiência para quem gosta desse tema de samurais e tal, o enredo é bom, o combate é único, o cenário é maravilhoso, o HUD é limpo, enfim, se eu for falar de todos os motivos que me fazem gostar e adorar Ghost of Tsushima, eu acho que eu passaria o vídeo inteiro falando sobre isso. E a real, mano, é que como eu falei, dia 16, esse game vai estar chegando para PC, o que geralmente nós chamamos de versão definitiva do game, porque sempre vem com melhorias e... Cara, a real é que não existe jogo que não possa melhorar no PC, essa é a real, tá ligado? Você tem ali um jogo muito bonito no Xbox, um jogo muito bonito no Playstation, mas quando chega no PC, mano, não tem como, porque placa de vídeo, configuração de PC, é um bagulho que muitas vezes, né? Claro, se você tiver grana para isso, você consegue ter um resultado muito superior aos que hoje os consoles entregam. Bom, galera, é o seguinte, o que eu quero comentar com vocês é que hoje a Playstation divulgou quais são os requisitos, as recomendações para você estar jogando o Ghost of Tsushima Director's Cut, que é a versão mais parruda que vai chegar, no PC, né? E a questão é saber se no meu PC vai rodar, em qual configuração setada, enfim, a gente vai dar uma olhada nisso hoje, tá? Mas peço para você que desde já deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com os amigos também. Eu sei que muita gente quer jogar Ghost of Tsushima no PC, eu quero também. Antes de me perguntarem, né, eu já vou responder. Galera, eu não sei se eu vou trazer série do game no PC, tá? Porque, embora o meu PC seja bacana até, né? As configurações estão aqui no comentário, perdão, na descrição, você pode ver. É um PC bacana. E ele vai rodar esse game aqui, sim, muito bem, acredito eu, entendeu? Mas o problema é que quando eu faço conteúdo, né, live principalmente, eu tenho que ligar um programinha que chama OBS e esse programinha acaba com o desempenho do meu computador e quase não consigo, né, trazer jogos de PCs recentes no canal por conta disso, né? Se eu for trazer alguma coisa de Ghost of Tsushima no PC, vai ser vídeos, né? Que vídeos eu uso um outro programinha para poder capturar aqui e dá bom. Mas live, provavelmente, não sei se eu vou conseguir rodar. Vou fazer testes, claro, mas se precisar deixar muito no low o negócio aí, esquece. A gente continua no PlayStation mesmo, até porque eu estou fazendo limpa-mapa, platina desse game. Bom, enfim, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, a PlayStation, ela publicou uma matéria, na verdade, né? E trouxe algumas novidades, da qual também a gente não estava sabendo. Que, olha aqui, suporte para cross... Clos... Suporte para crossplay, troféu e sobreposição PlayStation. Olha isso, galera. Como anunciamos antes, a versão de PC de Ghost of Tsushima contém o jogo completo, a expansão da Ilha Iki e o modo multiplayer online cooperativo Legends. Graças ao suporte multiplataforma, os jogadores do modo Legends em PC poderão unir forças com outros jogadores dos consoles PlayStation 4 e PlayStation 5, além de usar o bate-papo por voz para se comunicar dentro do jogo. Então, basicamente, eles estão falando para nós aqui que aquele modo Legends, que para mim, é outro supra-sumo dentro do game, né? O lance de você poder jogar uma história mística, né? Completamente separada do jogo base. Isso aí, mano, aprende, Ubisoft. Tem que fazer isso aí, tá ligado? Colocar misticismo no meio de um jogo onde o foco é cultura, é zoado. A história, né, é zoado. Mas, enfim... Esse modo, quem já joga no PlayStation, tá ligado, né? Que é um modo muito divertido, que você pode jogar com os amigos. É um modo online, né? E aqui, na versão de PC, você vai poder jogar agora, não só com quem tem Ghost of Tsushima no PC, mas você vai poder jogar o modo Legends com toda a galera que hoje já joga no PlayStation 4 e no PlayStation 5. E para nós que jogamos nessas plataformas, também é vantagem, porque é mais gente chegando agora nesses modos para conhecer. E caso você tenha vontade de voltar a jogá-lo, pô, você vai ter gente jogando, tá ligado? Porque hoje em dia, eu nem sei se tem... Faz tempo que eu não entro, cara. Não sei se tem mais gente jogando o modo online, né? Mas, digamos que tenha poucas pessoas. Agora, esse número vai aumentar, porque uma gama enorme de jogadores no PC vão passar a conhecer isso. E é legal ter esse cross, né? Plataforma nesse recurso, para que a galera do PC jogue também com já uma gama de jogadores já formados, digamos assim, dentro desse modo no game. Eu acho bacana, acho legal. Aí, depois eles comentam aqui que a versão do diretor é o primeiro título do PlayStation no PC a usar uma nova sobreposição do PlayStation, que inclui uma lista de amigos, troféus, configurações e o seu perfil. Olha isso, cara. Isso aqui nunca teve. É a primeira vez que um jogo PlayStation no PC está tendo esse tal de sobreposição PlayStation. Você vai ter acesso aos seus amigos, você vai ter acesso aos seus troféus e, aparentemente, outras coisas aqui, como a gente vai ver nas imagens aqui. No PC, cara, olha que legal. Então, vamos lá. O recurso está disponível para PCs e pode ser acessado através do menu do jogo ou, para quem joga pelo teclado, pressionando Shift F1. E aí, ele abre aqui essa tela. Olha aí, ó. Aqui está o perfil da pessoa, o jogo que ela está jogando, os amigos, os troféus que ela já tem no game. Olha aí. Você acessa no meio do jogo. Olha aí, cara. Até então, nenhum jogo PlayStation a gente tinha isso no PC. Durante o jogo, é possível receber troféus de PlayStation. Caraca, velho. Olha isso. Durante o jogo, é possível receber os troféus de PlayStation da mesma forma que nos consoles. Ghost of Tsushima, versão do diretor para PC, tem o mesmo conjunto de troféus que o jogo no PlayStation 5. Além disso, a versão para PC inclui suporte completo para conquistas na Steam e na Epic Games, fora os troféus do PlayStation que vai poder dropar. Para usar os recursos do troféu, lista de amigos e multiplataforma, você pode fazer login com sua conta PlayStation Network ou criar uma nova. O uso da sobreposição do PlayStation é opcional, tanto no modo para um jogador, quanto no modo Legends. Ao trazer o jogo do console para PC, a equipe da Nixis busca sempre oferecer uma experiência para o máximo... Deixa eu ver... Ah tá, aqui é a questão mesmo da... Bom, vamos lá. Você dispõe de uma ampla gama de pré-definições gráficas com o intuito de fazer com que o jogo rode bem em hardwares mais antigos e também brilhe em PCs mais sofisticados. Deixa eu só ver um lance aqui. Deve estar lá embaixo. Usuários que conectam as suas contas da PlayStation Network e desbloqueiem troféus na versão de PC de Ghost of Tsushima, usando a mesma conta, terão os mesmos troféus desbloqueados na versão de PC. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho o jogo para PlayStation e tenho lá, sei lá, 20 troféus. Quando eu logar, eu vincular a minha conta PlayStation com o jogo de PC, entendo eu, lendo aqui, que os troféus vão dropar automaticamente. Interessante. É opcional, tá galera? É opcional. Não deixa de ser interessante. É a primeira vez que a gente vê isso aqui. Ó, aqui eles colocaram a configuração, pessoal. Mas lá no Twitter, eles postaram uma telinha mais bonitinha. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó, saca só. Tá aqui. Essa é a configuração, é a tela de configuração para Ghost of Tsushima. Beleza? Mínimo, recomendado, alto e muito alto. Beleza? Então, para você jogar no mínimo a 720p, a 30 frames, você pode jogar num processador Core i3, um Ryzen 3, uma GeForce GTX 9C. Mano, tipo, quem tem até umas plaquinhas, tá vendo? Essas plaquinhas bem antigas e simples, né? Vão ter acesso ao jogo. Vão conseguir rodar. O recomendado, né, é o preset mínimo, 1080p 60 frames, Core i5 ou um Ryzen 5, uma GeForce 2060, um Radeon RX 5600, 16 GB. E aqui, galera, fora a... É, na verdade, o lance do HD, todos estão, né, pedindo que, se possível, utilize um SSD. Galera, HD é coisa antiga já, tá? Hoje em dia, se você joga, se você joga no PC, provavelmente você já possui um SSD. Mas caso ainda não, saiba que hoje é muito necessário para tudo quanto é jogo novo que sai, né, para você ter ali um processamento mais rápido, tal, dos seus dados. É legal você ter. Eu me lembro que eu comprei não faz muito tempo, né, o meu SSD, e eu jogava no HD, eu não consegui jogar, por exemplo, Forza Horizon, né, o Forza 5, tal, porque não processava rápido, tá ligado? As imagens ficavam tudo travadas e ficava estourando uma mensagem na tela falando que o meu HD não suportava, né, a velocidade com que as coisas iam sendo criadas na tela. E quando eu coloquei o SSD, isso aí parou. Então, basicamente, o SSD é quase que obrigatório, tá, galera? A versão alta, eu acho que é, acho não, é aqui que eu me encaixo, ó. Na alta, dá para rodar a 1440p a 60fps ou a 4K a 30fps, num Core i5, num Ryzen 5 de processador e numa GeForce 3070 ou num Ryzen RX 6800, tá? No meu caso, eu tenho uma 3080, então, no meu caso, eu vou ficar aqui, ó. 16 tá tranquilo, 16 tá tranquilo, eu tô com 32, dá de boa. Espaço no HD, 75 GB, tá, galera? Já tá confirmado aqui, né? Quem lê aqui já tá vendo que é 75 GB. E eu acho que, no meu caso, o meu PC, ele se encaixa aqui, tá? No muito alto, para rodar ele... Claro, galera, que isso aqui são pré-definições, né? Prontas ali e tal, mas você vai mexer, mexer, mexer até se adaptar, tá ligado? No meu caso, como eles pedem o alto, uma 3070 e eu tenho uma 3080, talvez eu consiga rodar no muito alto, diminuindo alguma coisinha ali, sombra, não sei o que e tal. Eu vou testar, tá? Mas, ó, o muito alto, a minha câmera tá atrapalhando aqui. Ó, eu vou tirar ela aqui rapidinho. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Só para vocês verem, ó. No muito alto, 4K 60fps, um Core i5, tá? Um Ryzen 5 também, 5600. GeForce, 4080. Deixa eu ver. Uma Radeon RX, 7900 XT. 16 GB, pipipipopopó também, mesma coisa aqui, tá? Eu acredito que se eu jogar esse game a 1080, por exemplo, ou até, mano, eu acho que até em 1440p, eu acho que eu vou conseguir jogar no muito alto, tirando uma coisinha ou outra ali, besta e tal. Agora, tudo no muito alto, tudo setado no muito alto, no 1080 eu tenho certeza que eu vou rodar, cara. Porque o meu monitor é 1080, saca? Se eu só vou usar 1440 ou 4K, se eu for colocar na TV, tá ligado? Eu não vou. Jogo de PC, geralmente, eu jogo no meu monitorzinho aqui mesmo, 1080. Então, eu acho, claro que vai dos testes que fizermos, né? Mas eu acho que no muito alto, 1080p, eu acho que vai rodar aqui sim. Vamos ver, né? Vamos ver. Vorta, volta, volta a minha câmera aqui. Cadê a minha câmera? Aí, aí, beleza. Deixa eu ver aqui mais o que eles colocaram aqui. Que eu acho que tem mais informações aqui também, se eu não estiver doido, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu acho que tem sim. Vamos lá. Ó. Como detalhamos no nosso anúncio inicial, Ghost of Tsushima 2, versão do diretor, está totalmente otimizado para monitores ultra-wild, com suportes a 20x9, 32x9, é compatível até com resoluções 48x9 e tal, beleza. Com três monitores. Você pode melhorar as taxas de quadro. Olha lá. Ele vai ter a tecnologia DLSS3, né? Para quem tem placa aí 40, né? Da série 40. AMD FSR3. O Intel... É... Chess? Eu falo Chess. Ou aprimorar a qualidade de imagem usando DLA, ou NVIDIA... Mano, eu... Cara, eu espero... Que esse jogo, ele esteja tão bem otimizado quanto o God of War e o Horizon Forbidden West. Aliás, eu preciso trazer um vídeo de Horizon Forbidden West para vocês aqui no canal, no PC. Eu estou devendo isso, né? Quero ver se eu gravo hoje, vai? E posto hoje mesmo. Vamos ver. E... Porque está incrível. Está muito bem otimizado o Horizon Forbidden West. Pelo menos aqui rodou de boa, mano. Eu me lembro que, por exemplo, o Marvel Spider-Man teve problemas. É... Teve alguns outros ali da Playstation que teve problemas. Mas o God of War de 2018. E o... O Horizon Forbidden West, mano, está lindo. Então, espero que... É, cada port eles vão melhorando, né? Então, espero que esse aqui também, o Ghost of Tsushima, que é um título que muita gente aguarda há tantos anos, né? Esteja realmente bacana, rodando lisinho, bonitinho. Nossa, que da hora, velho. Bom, nós da Nixis e... Vou colocar aqui. É mais legal, né? Vocês vendo a imagem. Nós da Nixis e Sucker Punch ficamos impressionados com a resposta positiva da comunidade de jogadores em PC ao nosso anúncio inicial. Muitos de vocês estão ansiosos para explorar a história de Dini e participar do modo cooperativo Multiplayer Legends. E nós mal podemos esperar para que isso aconteça quando o jogo for lançado em dia 16 de maio. Galera, é isso. Ghost of Tsushima para PC é real. Ele já está disponível para compra, tá? Nas plataformas, né? Steam, Epic, na Nuvem deve ter também por preço ainda mais interessante. Deem uma pesquisada lá. Que a Nuvem é uma mãe para brasileiro, né? Eles sempre tentam fazer o melhor preço. Então, deem uma olhada lá e funciona, tá? Sempre comprei coisas lá, dá bom. E é isso, mano. Vamos aguardar. Até lá eu quero ver se eu faço algumas lives de limpa-mapa e tal. Até no mês de maio, pá. Mas eu estou muito feliz, cara. Eu estou muito feliz porque é um dos jogos mais incríveis da minha vida. E saber que mais pessoas terão acesso a isso, pô, cara. Isso enche o coraçãozinho. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí qual resolução você vai jogar. Qual pré-definição. Seu PC aguenta, não aguenta. Está ansioso para jogar o game, não está. Eu quero saber, beleza? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.